Bem-vindos à nova Mansão Friends! O vídeo de hoje é um turno pela nossa nova Mansão Friends. Sim, gente, vocês tinham achado que a Mansão Friends tinha acabado, né, Lorena? Todo mundo achou. É, ué. Mas aquela Mansão Friends acabou, porque agora tem a nova Mansão Friends. Então bora abrir a porta e mostrar pro pessoal a nossa nova casa. Uhul! Olha, gente, agora vamos começar a abrir. Começando aqui pela parte de baixo, né, que ali tem a garagem, pros quatro carros. Aqui tem o jardim, aqui tem uma passagem lá pra área de lazer, que depois a gente mostra. Vai ser surpresa. Agora calma, 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 deixa eu subir aqui com vocês, Manu. Agora bora entrar, gente. Olha que lindo, olha como é linda. Tchararã! Um, dois, três e... Bem-vindos à nova Mansão Friends! E essa escada aqui, gente, cheia de brilhos. A parte de cima, a gente vai depois. Desce, 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 desce. Vamos aqui embaixo primeiro. Tem um banheiro. Ele tem várias cores, ó. Calma aí. Ele vai trocando a cor? Vai trocando, olha só. Ué. Muito lindo! E aqui? O que que tem aqui? Aqui tem um quarto. Aqui tem um quarto. Perfeito! Aí o quarto é com suíte. Aí tem um banheiro. Aqui tem o quê? Aqui, gente. Aqui tem um escritório. Quem que é isso, Manu? Um escritório. Um escritório. Um escritório? De quem vai ser o escritório? Meu. De quem vai ser o escritório? Manu. De Manu? É ruim, hein? O escritório vai ser de todo mundo da casa. Alô? Vai ser meu. Seu. Meu. De todo mundo. Mas o que que tem aqui embaixo? Gente, aí tem um espelhinho aqui pra que você veja aí. Um espelho pra eu aparecer também no vídeo. Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui tem a sala. A sala. Meu Deus. Que sala perfeita. A mesa com oito cadeiras, né? Oito cadeiras. Cabe todo mundo. Um sofá, uma cadeira aqui de descanso. E também tem a sala de TV. Também tem a sala de TV. Depois a gente entra melhor, Manu. Tem a sala de TV, sala de cinema. Aqui tem a cozinha, Manu. Tem a cozinha. Comer assistindo televisão? É, ué. É. Gente, essa cozinha é linda. Toda vermelhinha. Perfeita, Manu. Agora eu vou com o Lorena lá na parte de cima pra gente conhecer a parte de cima. Antes de mostrar a parte de lá de cima, vou só mostrar um pedacinho dessa parte aqui pra vocês. Mas daqui a pouco eu vou fazer um tour melhor pela área de lazer. Vou mostrar pra vocês agora a área de lazer da nossa nova casa, gente. Espaço grandão aqui. E uma piscininha. Que tá bem bonita hoje. Tô até pensando em entrar, gente. Não sei. É que eu te empurro? Não, Manu. Passo não. Tem um chuveirão aqui. Quase caiu já, né? Tem uma cascata aqui. Tem uma cascata aqui. Que ela fica aqui no alto. É mesmo, é? E tem outra cascata aqui do lado que desce dessa parede toda, gente. Tem uma cascata que desce dessa parede toda. Vamos pra cá. Ah, e aqui tem o quê? Tem uma churrasqueira. Essa daí não é uma churrasqueira? O que é isso aqui, Lorena? Você sabe o nome desse negócio aqui? Não sei o nome disso. O que é isso? Sei lá também. Não sei o que é isso. É, tá bom. O que é isso, gente? A churrasqueira aqui. Tem fogão. Isso aqui pra fazer comida, gente. Isso aqui pra fazer os próximos churrascos da Manson Friends, né? Sim. Bebedouro, bebedouro não. Filtro. Filtro. Tem lá. Tem uma geladeira aqui. Geladeira, uma mesa, televisão, armário. Tem uma árvore aqui no meio do caminho. Gente, que árvore grande. Ó. A árvore vai até lá em cima da casa. E essas portas aqui, Lorena? O que são essas portas? Ele. Banheiro masculino. Banheiro feminino. E ali? E isso aqui é uma sauna, gente. É uma sauna? Tá aberta a sauna? Não. Cadê? Deixa eu ver como é que abre isso. Ah, isso aqui é o vidro. A sauna entra por aqui. Vamos ver como é que é dentro da sauna. Abrei. Olha, gente. É assim. Ah, é bem grandinha. Dá pra perder todas as gorduras aqui. Dá, mas eu não vou perder o calor aqui, não. Não? Não, obrigada. Vamos testar um dia. Todo mundo se trancar aí. 24 horas na sauna. Não, nada a ver, irmão. Meu Deus. O que mais? Nessa parte aqui é isso, né? É isso, gente. Não, é isso, nada. Tem mais isso aqui. Vem cá, vem cá. Vem falar um pouquinho de novidade pra eles. Vocês não vão acreditar o que é esse espaço. Vocês não estão entendendo. Tem simplesmente uma discoteca na nossa casa. Olha isso, gente, ó. Tem o globo, tem luzes, ar-condicionado que é o principal. Legal. Espelho, caixa de som. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? I know you love me. I know you care. Amém, gente. Ó, eu tava animada com o show. Acabou já o show? É. Um showzinho. É, não tem mais um showzinho, não. Baby, baby, baby. Não, baby, baby. Chega, chega. Ninguém gostou. Ninguém deixou o like. Se vocês gostaram, deixa o like que ela canta mais no próximo vídeo. Tá, então essa aqui é a parte externa da casa, gente, ó. É a parte externa. Agora, tem mais coisas lá em cima. Lorena. Continuando a área de lazer da nossa casa, vamos mostrar pra vocês o que tem nessa parte. Tem. A escotinha que tá aqui. E tem que ter uma sala de jogos. Tem uma sala de jogos. É parte dessa sala de jogos, gente. É o que que você falou? O que que tem nessa sala de jogos? O que que tem? Uma sinuca. Não sei jogar mais, é isso. Uma sinuca. Uma pessoa muito boa, olha só. Cara, eu amo jogar totó. Eu acho que eu ganho de você. Eu ganho de você. Ah, 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 ah. Ai, eu ganho. Eu ganho de você. Não, eu ganho. Eu ganho. Eu ganho, sai, mãe. Gol. Não vai ganhar, filha, não vai ganhar. Chega, chega, chega. Depois a gente gosta mais. E essa mesa aí verde, o que que é isso aí? Ah, uma mesa pra jogar cartas. Nossa, mas vocês fazem uma confusão jogando cartas. Mas o que? Essa portinha ali é o que? Tem o banheiro aqui. Ah, tem o banheiro. Ah, bom. Banheiro lindo. Banheiro. Tem o tiro-alvo. Que que é isso? Quem deixou esse escrito aí? Lorena linda. Meu Deus. Tem os Sipsons. E academia? Onde que é a academia? A academia, gente. Vou te dar pra vocês. Academia de verdade? Sim. Gente, esses integrantes da mansão vão ficar todos sarados agora. Tem uma academia com tudo aqui. Sério. Gente, eu não acredito que tem esse aparelho na nossa casa agora. Isso aí deixa com o maior colchão, Lorena. Isso. Só que você tem que... Tá muito pesado, né? É, ué. Bota no dois. Bota no dois. Ai. Só que tem que chegar o banco mais pra frente. Tem que posicionar o banco mais pra frente. Nossa, mas a gata vai ficar muito sarada. Tem esse, tem esse daqui. Tem os pezinhos. Tem esse aqui dos braços. Tem bicicleta? Esse aqui, Lorena, também deixa as coxas muito grossas. De levantar. De levantar os pezinhos. Tem bicicleta não, é. Esteira. E daria, ou não, e daria. Pra ela não cair, né, gente? Não, não pode cair. E esse daí também... Gente, tem tudo de perna, Lorena. Vai sair todo mundo daqui coxudo. É, tá bom. Gente, o que vocês estão achando da casa até agora? A gente já tem que mostrar a parte de cima, que é a parte dos quartos. Gente, se vocês estão gostando, deixa o like. Porque essa casa tá muito animada, gente. Ó, agora a gente vai mostrar os quartos pra vocês. Vou mostrar o meu quarto, que eu adorei. E eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Bora lá. Bora conhecer o segundo andar da mansão, gente. Bora lá. Vocês vão adorar o meu quarto. Eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. E a sala, né, como eu já gostei. E agora, bora subir pelas escadas, gente. Aí, aqui as escadas são bem brindosas. Olha só. Eu adorei. Eu adoro brindos, gente. E aí, dentro aqui... Eu tenho um vidro aqui. Será que cai se eu acessar aqui? Um vidro? Ah, é melhor não pisar em cima, não, né? Acende as luzes aí, pra eu ver como é que fica com as luzes acesas. Como que é, gente? Ali, ó. Tem luz ali. Tá acendendo tudo. Eu gosto de bastante luz. Tem mais lá, ó. Acho que tem lá. Bora continuar subindo. Ah, acendeu. Acendeu. Isso. Vai acendendo. Vamos começar por qual quarto? Vamos deixar o quarto de Lorena por último. Tá bom. Vamos começar por este quarto aqui. Deixa eu adivinhar de quem vai ser esse quarto, gente. Olha só. Primeiro, aqui temos essa cama rosa. Esses dois novos aqui do lado. Tudo bem rosinha, gente. Olha só. E aqui também tem uma mesa aqui. Um negócio só pra estudar, eu acho. Várias gavetas. Tem aqui pra estudar. Cadeira, gaveta, televisão. Um espelho aqui. Cadê o closet? Um closet, gente. Olha o tamanho desse closet. Tem um closet aqui pra guardar as coisas. Mais closet aqui. E o banheiro, gente. Olha esse banheiro. Com essa banheira. Olha essa bancada. É um espelhão grandão, ó. Hã? Um espelhão grandão. Grandão, né? Dá até pra eu aparecer aqui também. Bora. De quem vocês acham que é esse quarto? Quer ver nos comentários desse vídeo. Bora pro próximo quarto. Bora, gente. Pro próximo quarto. E saindo desse quarto aqui, vou procurar o próximo quarto. Que tem mais um quarto aqui do lado. Esse quarto aqui ou vai ser o meu ou vai ser o de Selma. Não sabemos ainda. Vamos tirar no sorteio. Ele tem a parte do closet aqui. Tem a cama. Televisão. Armário. Um banheiro também bem bonitinho. Agora bora para o outro quarto. E o armário. Bora pra outra suíte, gente. Tem uma salinha aqui. A gente não tem nada demais. Tem esse quarto aqui, rosa. Tente adivinhar de quem é esse quarto. Gente, o primeiro. Esse é mais um quarto rosa que tem na casa. Mostra o que ele tem. Também tem essa penteadeira aqui, ó. Tem essa gaveta. E um lugar pra estudar. Mais uma gaveta aqui. Mais coisa aqui, gente. Olha só. Um espelho para fazer as maquiagens. Estou vendo maquiagem. Pois arrume-se comigo. Isso. Mas o que? Tem a cama aqui. É uma televisão. Isso é bancadinho aqui. Um móvel com televisão. Um espelho gigante para poder se ver e se arrumar. Olha. Olha o teto dele como é que é. É todo rosinha. Todo rosinha. Olha que lindo isso aqui. Uma borboleta. Uma borboleta. E o closet? Como que é o closet desse? O closet também é grande. Olha só. Também tem bastante espaço para guardar as coisas. E? E? O banheiro. Gente, esse banheiro que lindo. Ele é bem pintado aqui. Vem com brilho. Uma pia. Tem essas bancadas. A pia com a bancada bem grande para guardar os produtinhos ali. Rosas, gavetinhas. E tem uma banheira aqui. E essa hidro, gente. E essa banheira? Deita aí para ver se te cabe. Acho que cabe. Acho que cabe, né? Cabe. Ai, que delícia. Enche. Aproveita e vamos banhar logo. Não. Falta mostrar um quarto. Vamos lá no outro quarto. Ainda tem a suíte principal para mostrar para vocês. Cadê a suíte principal? A suíte é do lado desse quarto. E olha isso. Cadê a de luz? É a suíte bem grandona. Vamos acender as luzes. Acende a luz aí para o pessoal poder ver melhor. Olha. A luz dele é rosa. Ah, ali em cima é rosa. Tem esse... Tem aqui. Tem esse móvel aqui com a TV. A varanda a gente deixa por último. Aqui a cama de casal. Um espelho gigante. Um espelho grandão. E olha esse closet, gente. Apá. Perfeito. Um closet enorme. Nossa, esse cabe bastante sapatos. Cabe bastante coisa. E o banheiro daqui como é que é? O banheiro, gente. Vou mostrar para vocês como é que é o banheiro. O banheiro é o seguinte. Ele é bem grandão. Ele é para duas pessoas, literalmente. Por quê? Para duas pessoas usarem ao mesmo tempo? Sim. Por quê? Não sei. Não sei. Ó, tem um chuveiro aqui. Tem dois chuveiros. Dois chuveiros. Dois chuveiros. Misericórdia, garota. Dois chuveiros. Duas pias. Duas pias. Tem duas gavetas. Dois espaços também. O espaço da Hidro para duas pessoas. Sim. E tem dois vasos? Aqui. Ou tem um vaso? Não, tem dois vasos. Aqui tem um banheiro aqui. Alô. Ué, tem dois vasos? Outro banheiro aqui. Outros vasos desse lado. Ah, tá. Para na hora que um estiver fazendo, não olhar para a cara do outro. Sim. E nem feder na cara do outro. É. Como já não fez a varanda que tem aqui, gente. Olha só. Tem aqui uma varanda. Saindo do quarto, tem a varanda. E na vista para tudo. Já tem estejam fazendo besteira na piscina. E lá é a academia, discoteca, a sauna, sala de jogos. Piscina. Piscina, nossa área de lazer. E aí, o que vocês acharam? Dá a nota aí nos comentários para a nova mansão Friends. O Friends já veio com fantasma. Olha isso. Meu Deus. Está repreendido. De onde surgiu esse ser? Lorena, cadê você? Lorena? Lorena? Que isso? Que que é isso? Jesus! E essa é a nova mansão. Já chegamos aqui. Estamos finalizando a nossa mudança. Já caíram na piscina. Agora estão ali jogando basquete. E passou longe. E agora, a partir de hoje, vocês vão ver muitos vídeos aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo!